Eu não tenho rua, tá um nó cego. Eu preciso de um cabeleireiro urgente. Não tem câmera pra cá. Não tem mesmo? Que bom, porque tá com os penteiros aparecendo. Tiago, tu sabe quanto que é lá por semana? Não é coisa. É tudo igual, ô Vitinho. Só a única coisa que eu acho, mas o Tiago disse que não, é que eu achava, eu achei... A impressão que eu tinha é que tinha mais carros. A mesma coisa, a mesma quantidade, dá 4, 5. De mer é a mesma coisa, basicamente, 5, 6. Não, mer eu achei pouco também. Lá? Lá eu tô falando? Lá. Os dois? Lá é cou? Hum? Lá é cou, né? Cou o quê? É. As pilhas, que ela dura. Ela também? Uhum. E... FI A. Aham. Aham. Tá chovendo. Eu achei massa o Guaraná aqui. O quê? Guaraná. Bebida brasileira. Sim. O Guaraná bate de frente com a Coca aqui no Brasil. Óbvio que não tanto, né? Mas... Lá no sul, o Guaraná é da mesma da Pepsi. Isso! Não, mas é da mesma. Ponto! Pode falar. 5, 4, 3, 2, 1. Não, mas o Guaraná é da mesma. Mas o Guaraná é da mesma fábrica. Não tem problema. Não tem problema. Gente, tirei uns nodos do meu cabelo, agora é cego. Hum. Melhor pra musiquinha, né, Bitinho? De entrada. É melhor eu, escutei. Furi, 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 furi. Podi, kudif, podi, pula Lama, lama Meu Deus, cara, que saudades enormes Saudades que, Vitor? Longe de casa